Oi, gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não gravo vídeo, né? Muito tempo, muito tempo. Mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, que eu achei importante. E eu queria, né, conversar sobre isso com vocês, né? Então, gente, pra quem não sabe, eu fiz bariátrica já faz uns sete anos e eu engordei. E não tem problema, gente. Sabe por quê? Porque eu me amo do jeito que eu sou e não tem problema nenhum. Foi uma experiência de vida e foi muito bom pra mim. E eu vou explicar direitinho pra vocês. Sei que vai ter muita gente falando que ah, você deixou dinheiro à toa, passou pra surgir à toa e tal, né? Não, gente, não foi. Não foi à toa, foi uma experiência muito boa pra mim. Sabe? E eu vou contar aqui pra vocês resumir um pouco da minha história porque eu fiz a cirurgia bariátrica. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre fui gordinha e eu sofria muito, né? Eu sempre sofri muito, muito. Na minha adolescência, então, era muito difícil. Era difícil pra caramba. Aí, com o tio Zonziana, eu fui, fiz dieta, emagreci, agordei de novo. Sempre tive muita ansiedade, sempre fui muito compulsiva. e quando eu era adolescente, no ensino médio, lá pros 16, 17 anos, eu sofri muito na escola, sabe? Eu sofria muito, muito mesmo, sabe? As pessoas riam de mim só de eu levantar e ir ali no banheiro, sabe? Uma vez eu quase chorei na escola, assim, sabe? Quase chorei. Eu fui sair correndo, fui pro banheiro e chorar lá dentro, né? Então, eu era perseguida, sabe? Com isso, eu achava que eu tinha algum problema porque, gente, não é possível. Eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender, sabe? Era só porque eu era gorda. Nessa época, eu comecei a sair, né? E conhecer muitas pessoas, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre viveu muito na internet, né? Fazer amizade pela internet porque só ali as pessoas conseguiam me conhecer de verdade, né? Então, nessa época, eu comecei a sair e tal, só que eu era muito zoada com essas pessoas. Eu era bem, muito zoada. Então, eu nessa época, eu acabei largando a escola, né? Nessa época, eu larguei a escola porque eu não aguentava mais ir pra escola, sabe? Cada dia era um pesadelo, sabe? Era horrível. Era um sacrifício, entendeu? Então, eu não conseguia mais ir pra escola. Então, eu larguei a escola. E fui conhecer essas pessoas. Fui saindo. Só que essas pessoas tinham um padrão, né? Tinha um padrão. Bonitinha, menorinha, bonitinha, né? E eu era a única gorda, né? Então, juntavam os amiguinhos lá, sabe? E as garotas, tudo rindo na minha cara, sabe? E botavam muito pra baixo. E eu conseguia insistir nisso com muito tempo, sabe? Então, eu sabe o que eu fiz, gente. Não acredita, né? Eu queria ser aceita por essas pessoas. Me encaixar ali. Então, lá foi os meus 19 anos. Olha que demorou, né? Eu fiquei muito tempo nisso, né? Fiquei bastante tempo nisso, né? Eu larguei a escola, acho que, em 17 anos. Aí, lá foi lá por 19, né? Que eu fiz a cirurgia. Então, eu fui fazer a cirurgia, porque eu quero emagrecer, ficar magrinha, bonitinha. Aí, eu vou me aceitar. Então, gente, eu fiz a cirurgia pra ser aceita pelos outros. Não por mim, sabe? Pela minha saúde. Minha saúde tá boa. A senhora é gorda. Entendeu? Eu não achava bonita, não achava horrível, achava que eu tinha um problema. Eu tinha outro estímulo muito baixo, muito baixo mesmo, sabe? Então, eu fui, fiz a cirurgia, emagreci. Eu tinha 126 quilos. Aí, eu cheguei pros 80, tava magrinha. Eu vou até deixar aqui pra vocês algumas fotos dessa época. Então, eu emagreci, né? Só que, eu acabei que eu enjoei dessas pessoas, sabe? Não aguentava mais. Então, eu quero mais saber dessas pessoas. Entendeu? E fui conhecer outras pessoas. Eu já tava magra, já tava conhecendo outras pessoas, outros lugares. E foi totalmente diferente, cara. Essas pessoas, lugares que eu ia, pessoas alternativas, lugares alternativos. A mente dessas pessoas era totalmente diferente, né, cara? Totalmente mente aberta. Cara, eu fui conhecendo, sabe? Esse mundo LGBT, estilos diferentes de música, rock, sabe? Várias coisas. Cabelo colorido, estilos diferentes. Então, nessa época, eu comecei a pintar o cabelo colorido, andar com as roupas diferentes. Porque eu gostava muito do The Sane Kids, né? Naquela época, né? The Sane Kids, From, que essas coisas, né? A minha inspiração, né? Porque a Dorcute era a Lindsay Oates. Falei certo. Falei. Cara, ela era muito diva pra mim, sabe? Até hoje ela é, né? Diva, maravilhosa. Mas não é mais a minha inspiração, assim. Mas naquela época, nossa, eu tinha que ser assim, sabe? E as fotos que eu via, sempre que tinha no Orkut, essas comunidades, essas coisas assim, eram sempre meninas, magrinhas, bonitinhas, branquinhas, né? E eu tava magra, assim. Eu tava comenta aqui, eu tava magra, assim. Eu tava gorda, sabe? Eu tava magra. Só que eu me olhava no espelho e eu não conseguia me achar bonita. Eu não conseguia me achar bonita, assim, sabe? Não era aquilo que eu queria, assim, que eu tinha na minha... A ideia que eu tinha na minha cabeça, sabe? Eu tinha que ser branquinha, magrinha. O que eu via, assim, na minha cabeça era isso. E eu não era feliz com esse corpo. Não era feliz. Mas eu continuei, né? Continuei. É... Continuei vivendo a minha vida, né? Eu não tinha autoestima muito boa. Não tinha autoestima muito boa. Mas eu... Mesmo assim, eu usava cabelo lorido. Vestia diferente, assim, sabe? De todo mundo. É... Aqui, naquela época, não tinha muita gente assim, sabe? Não tinha muita gente cabelo lorido. Então, eu já li que afrontei já naquela época. Eu já tava bem afrontosa, sabe? Mas quando eu olhava no espelho, era uma decepção, sabe? Eu me achava horrível, meus seios, minha barriga. Sabe? Eu me achava feia. Eu me achava feia, sabe? Então, eu fui engordando, né? Eu fui levando a minha vida mesmo assim. Eu fui engordando com o tempo. Fui engordando aos pouquinhos. Aí, eu fui morar junto com uma pessoa. Aí, eu fiquei três anos com essa pessoa. Casei, né? Casei, né? Praticamente. Aí, eu acabei engordando também. Porque eu não saía de casa, né? Só ficava em casa. Então, eu engordei. Fui engordando aos poucos, sabe? Nesse tempo todo, eu fui engordando. Porque eu tinha também um problema sério de ansiedade, de depressão. Como eu falei com vocês, eu tive depressão nessa época da minha escola, sabe? E eu não conseguia sair de casa mais pra ir pra escola, sabe? Eu entrei na depressão muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Tanto que eu larguei a escola, sabe? Porque eu não aguentava mais. Tanto que eu sofria lá na escola. Então, eu tinha, ainda que depois que eu fiz a cirurgia, eu tinha ainda um pouco desse problema de ansiedade, de depressão. Então, gente, eu comecei a seguir essas meninas, né? Que passaram por esses problemas todos, né? E um canal que eu gostava muito, que eu gosto muito, adoro. Adoro ela, que é a Maíra Medeiros. Falei, certo? Eu tava errando muito esse nome. Maíra Medeiros, maravilhosa. E Alexandrismo, o canal Alexandrismo, que é a Alexandr... Alexandrismo, isso, Alexandrismo, eu adoro ela, adoro, adoro elas. É a Alexandrismo, adoro elas. Principalmente a Alexandrismo, porque ela passou por várias coisas, sabe? Que eu me identifiquei demais, demais mesmo. E me ajudou muito, muito mesmo. Então, todo vídeo que eu via dela, cara, eu pensava assim, cara, que maravilhosa. Maravilhosa, é isso mesmo, é isso que eu precisava, sabe? É isso que eu precisava. Então, gente, isso me ajudou muito nessa parte de aceitação, né? De amor próprio. Hoje eu sou linda e maravilhosa em aceitar o jeito que eu sou, sabe? Tô nem aí que os outros falem. Eu tô muito bem, minha soja tá ótima, obrigada, sabe? E uso o que eu quiser, então nem, sabe, uso o que eu quiser. E tem roupa, assim, pra gorda, assim, tem roupa pra gorda. Tem, tá crescendo o ramo do size. Tem roupa pra gorda, só procurar que a gente acha, sabe? Então, onde eu quero chegar com isso tudo? Muita gente tá fazendo cirurgia bariátrica, né? Mas o que eu tô vendo, eu vejo as pessoas fazendo isso por estética, não por saúde. E eu penso assim, você que quer fazer cirurgia, você, se você tá vendo esse vídeo, quer fazer cirurgia pra você, pela sua saúde, ou pela... Você quer ser aceita pelas pessoas, pela sociedade, sabe? Acho que isso quer sair em você, na sua saúde. Se amar, entendeu? Porque muita gente volta em gorda. Eu fui uma delas, nem todo mundo fica amargo. E isso é uma coisa pra vida toda, sabe? Você tem que trabalhar isso a vida toda. É psicológico, alimentação, sabe? Então, pensa bem antes de fazer, sabe, gente? Então, eu acho assim, dando uma opinião, gente. Minha opinião, esse é o intuito desse vídeo, né? Mostrar minha experiência e dar aqui a minha opinião. Que antes de tudo, você tem que se amar, gente. Você tem que se amar, sendo você gorda ou sendo você magra. Não adianta nada você emagrecer, fazer cirurgia, emagrecer. E se você voltar a engordar? Você vai ter problema, gente, não vai? Vai ter muitos problemas com isso, sabe? Você vai só achar horrível, vai ficar tendo dieta, igual eu fiz, sabe? Vai ficar paranoica, que achou dia à toa. Que fez a cirurgia à toa. Então, gente, pensa bem. Pensa bem. Gente, deixa o like aqui nesse vídeo, gente. Compartilha esses vídeos. Me siga aqui no Instagram. Me siga aqui no Instagram. E se inscreva no meu canal, né, gente? Vamos se inscrever. Eu sei que eu estou muito tempo sem gravar vídeo. Mas eu achei importante, assim, gravar esse vídeo aqui pra vocês. Sabe? Eu queria contar pra vocês a minha experiência, né? E se você tem alguma dúvida, se eu deixei de falar algo aqui importante pra vocês, comenta aqui embaixo. Pode me perguntar. Eu respondo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ver se eu gravo mais vídeos pra vocês, tá bom? Eu vou tentar, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, quem sabe? Beijos.